Depois do horário é treino pesado Dentro de campo o meu adversário Papi dando um talento raro Tipo o Pelé, tipo o Pelé Entro pra ganhar e meto gol, 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 gol E eu nem sou a poucos fag, não Na sua cidade eu quero show, 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 show Piso sem desafinar pra trincar Nascido em TC e de TC pro mundo MG tá em casa e disso eu me orgulho Gionga, Freud e Saga estão fazendo história Enquanto os bicos falam mal e chora Sem dócil, viemos pra ser os melhores No flow bem mais furiosos e velozes Negro gato, sete vidas, três corações, 17 minas E eu nem faço o que elas querem, nigga São melhores de bicos, mas preferem a minha uma Gratidão pelas bênçãos, foco, um fim de fé Camisa 10 a frente, ó, me sinto Pelé Depois do horário é treino pesado Dentro de campo o meu adversário Papi dando um talento raro Tipo o Pelé, tipo o Pelé Entro pra ganhar e meto o gol, 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 gol E eu nem sou a poucos fag, não Na sua cidade eu quero show, 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 show Piso sem desafinar pra trincar Pra elevar a cena do R&B eu tô E se minha família tá comigo eu vou Chutei, bateu na trave, nó que chute Dando aperto de Nike ou que chute O dinheiro é o termômetro do ego E eu tenho visto muitos negros com febre Eu sei de onde eu vim, raízes mais fundas que o Titanic Alguns vingam atos, quero vingar um hit E voar tão alto eleva minha sede Gratidão pelas bênçãos, foco um fim de fé Foco um fim de fé Camisa 10 a frente, ó, me sinto Pelé Pretos no topo Depois do horário é treino pesado Dentro de campo o meu adversário Tô me dando um talento raro Tipo o Pelé Tipo o Pelé Sempre pra ganhar e medo, gol, 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 gol